Olá meus amigos, durante este mês de outubro, o departamento doutrinário fez uma simples homenagem ao codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E nesta homenagem, nós resumimos e falamos das principais obras que constituem a base da doutrina kardecista. É uma doutrina cujo objetivo é de ação moral sobre os nossos comportamentos, conduzindo-nos ao bem e ao progresso. Uma doutrina que consola-nos, nos dá forças e coragem nas provações. É importante ressaltar também que sem a comunicação dos espíritos, através da mediunidade, não teríamos essa possibilidade de surgimento do espiritismo. Pois foram esses, espíritos e médiums, as vozes que ecoaram e demonstraram de forma inequívoca a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito, já que existe vida antes da vida, durante a vida e após a vida. Ou melhor, a morte como a conhecemos, ela não existe. Vamos agora falar sobre a Gênese. Essa obra foi uma das últimas obras da doutrina. Em 6 de janeiro de 1868, Allan Kardec a publicou. Essa é uma das obras que constitui o Pentateuco. A Gênese. A Gênese segundo as leis da natureza. Simplesmente, a Gênese. Nesta obra, Kardec prova a existência de Deus, a sua grandeza e a imutabilidade das leis, e não pela derrogação das leis. Nesta obra, Kardec também fala que Deus, para Deus, passado e futuro são presente. Nesta obra, Kardec aborda a Gênese segundo o Espiritismo e as diversas questões de ordem filosófica e científica, como as da criação do universo, a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos, segundo o paradigma espírita da compreensão da realidade. Kardec também procura estudar os milagres como fenômenos naturais. E ele explica, ele explica através da nossa ciência. Kardec também descreve os feitos extraordinários do Mestre Jesus, os milagres segundo o Espiritismo. E explica o que está por trás desses milagres, segundo a ciência. Também mostra o processo espiritual da criação da Terra, dos astros e dos planetas. Todos os planetas que compõem o universo, segundo a visão científica. E agora, meus amigos, vocês vão ficar com a descrição e explicação de mais uma homenagem para Kardec, do nosso irmão Higino Mota. Nesse momento, nós aqui iremos encerrar esta singela homenagem que o Departamento Doutrinário fez ao Codificador da Doutrina dos Espíritos neste mês de outubro. Allan Kardec desencarnou aos 64 anos de idade, em 31 de março de 1869, após uma existência de muita pesquisa e esforço, trabalhando pelo progresso e regeneração intelectual e moral da humanidade. Em 1890, 21 anos após o seu desencarno, foi publicado o livro Obras Póstumas pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Livro esse que contém um compêndio de vários estudos e pesquisas, deixados por Allan Kardec, e sendo assim, dividiram esse livro em duas partes. Na primeira parte, observa-se o ponto de vista do Codificador, ou seja, de Allan Kardec, sobre vários temas de ordem filosófica, moral e religiosa, com bastante esclarecimentos. Alguns assuntos abordados são a música celeste, a natureza do Cristo, o conhecimento futuro, as manifestações dos Espíritos, a fotografia e etc. Já na segunda parte desta obra, consta uma série de transcrições de reuniões mediúnicas que Kardec participou, onde ele esclarece basicamente sobre o desenvolvimento das ideias espíritas, sua divulgação e sua influência nas sociedades europeias. Até então, vale destacar que o estudo da doutrina estava voltado basicamente à Europa. Nós gostaríamos agora apenas de lembrar a todos que os livros de Kardec, publicados por Allan Kardec, encerram em si um grande questionamento, um só questionamento, na verdade. Se eu pergunto a mim, se eu tenho dúvida de quem eu sou, eu devo ir ao Livro dos Espíritos. Lá estão todas as informações esclarecedoras sobre esse questionamento, quem eu sou. se o grande questionamento em mim é o que eu sinto, livro dos médios. Lá também constam todas as respostas para os vários sintomas que nós podemos ter e que nos trazem angústias. No Evangelho segundo o Espiritismo, todas as respostas à grande questão, por que sofro? Para onde vou? A resposta está no livro O Céu e o Inferno. E na Gênesis, que trata-se da origem, a resposta à grande questão, de onde vim? Então, a gente vê aí que todos os livros, ele dá uma resposta a todos esses questionamentos que temos sobre nós próprios. Então, sendo assim, convido a todos nós a leitura das obras da Codificação da Doutrina dos Espíritos. Muitíssimo obrigado por vocês terem participado, assistindo, ouvindo o vídeo, esses vídeos desse mês de outubro, sobre essa singela homenagem. E esperamos que realmente tenha ficado em cada um esse desejo maior de buscar mais informações na obra da Doutrina dos Espíritos. Dessa obra que esclarece, que consola, que acolhe. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado.